O Som da Viola Assim eu me fiz cantador Sem nenhum professor Aprendi a lição São coisas divinas do mundo E bem num segundo a sorte muda Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Em verso se fala e canta O mal se espanta E a gente é feliz No mundo das rimas e trovas Eu sempre dei provas Das coisas que fiz Por muitos lugares passei Mas nunca pisei Falso no chão Cantando, interpreto a poesia Levando alegria onde há solidão Cantando, interpreto a poesia Levando alegria onde há solidão O destino é o meu calendário O meu dicionário É a inspiração A porta do mundo é aberta Minha alma desperta Buscando a canção Com minha viola no peito Meus versos são feitos Pro mundo cantar É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar Nem nunca cansar Ou não ganha Nem nunca cansar Minha alma desperta Minha alma desperta Minha alma desperta Minha alma desperta Obrigado.